Quando diante de você o imenso mar surgir, te fazendo pensar que as promessas estão tão extantes, não desistas, Deus vai abrir o mar e você vai passar para o outro lado. Diga, tranquilo, Deus não se esquece dos seus, escute, creia-se porque tudo isso vai passar e do outro lado você vai cantar, mesmo que cercado me seja, Deus há de abrir este mar, sua vitória recebe-se. Diga, tranquilo, Deus não se esquece dos seus, escute, creia-se porque tudo isso vai passar e do outro lado você vai cantar, sua vitória. Diga, tranquilo, Deus não se esquece dos seus, escute, creia-se. Só o Senhor é Deus. Diga, tranquilo, Deus não se esquece dos seus, escute, creia-se. Só o Senhor é Deus. Nunca se esquece dos seus. Sim, também se esquece dos seus. Então, somente se Boaños. Diga, tranquilo, Deus não se esquece dos seus, escute, creia-se porque tudo isso vai passar e do outro lado você vai cantar, que cumprindo, E o que pareça é chegado ao fim Ele estende as suas mãos dizendo, filho, estou aqui Cria porque o mar já se abriu e você atravessou Derrotados foram dois e três A noite que parecia não ter fim O sol nasceu pra ti O Senhor lhe diz assim O choro pode durar uma noite Mas a alegria veio amanhecer Depois que tudo isso acontecer A vitória é sua A noite vai se trocar em dia A tempestade em calma rir No dia seguinte você vai cantar Mesmo assim Só o Senhor é Deus Nunca se esquece dos tempos Mesmo que pareça é chegado ao fim Ele estende as suas mãos dizendo, filho, estou aqui Amém Bom dia, gente Jorginho de Xerém Hoje Pezinho lá na igreja pentecostal Pessoal Vamos lá Hoje nós temos uma live muito rica Muito rica Que Deus me dê graça Para entregar tudo No tempo que nós temos Porque é uma live muito rica E por ser uma live muito rica Eu pediria mais uma vez Como de costume Que você convidasse 15 pessoas aí agora Não estou bem de saúde hoje Minha mulher falou Não faça live Você não está bem As pessoas vão perceber Eu falei Eu já vou avisar antes Para ninguém perceber Então estou tendo uma dificuldade Bem maior para falar Estou bem cansado Não dormi bem Mas eu acordei dedicado A entregar para vocês esse conteúdo Então me ajudem a divulgar A valer a pena o esforço Ficarei muito, muito, muito grato Manda aí para 15 pessoas 30 Mil Tem tanta coisa boa para vir Pela semana que vem, gente Sábado nós vamos ter Uma live especial Com o André Medina E a semana que vem Vários convidados Judson de Oliveira Olha ela aí Estou falando dela Ela entrou aí Raíza Fortunato Falei aqui A minha esposa Falou para eu não fazer live Que eu não estou legal Falei Vou fazer Aí ela entrou para me espionar Casamento é tudo igual Só muda de endereço Está lá no escritório Trabalhando Advogada Mas está me espionando Vocês acham certo isso Não é de Deus isso não Mas hoje nós vamos falar Então Crendo eu que vocês já Enviaram um aviãozinho Para 15 pessoas cada um Olha lá Estou de olho Não tenho medo Só um pouco Vamos falar de pecado Transgressão E iniquidade Não é apóstolo Mas não é a mesma coisa Não é a mesma coisa Pecado, transgressão e iniquidade Não pode ser a mesma coisa Por um motivo Existem vários versículos da Bíblia Que vão citar No mesmo versículo Essas três palavras Então não pode ser a mesma coisa Eu vou dar um exemplo aqui Já para nós começarmos Em Êxodo capítulo 34 Versículo 7 Que guarda a beneficência Em milhares Que perdoa a iniquidade A transgressão E o pecado E ao culpado Ele não deixa por inocente Que visita a iniquidade Dos pais sobre os filhos E os filhos dos filhos Até a terceira E quarta geração Então esse texto aqui Está no começo da Bíblia Em Êxodo Deus já vai falar que Existe a iniquidade Existe o pecado Existe a transgressão E que são coisas diferentes E que ambas Ele perdoa Deus perdoa o teu pecado Deus perdoa a tua iniquidade Deus perdoa A sua transgressão Só que se não houver Arrependimento Ele vai dizer Ao culpado Não tem como o inocente E ele vai dizer E ele vai dizer que Ele visita a iniquidade Dos pais E dos filhos Até a terceira E quarta geração Então a iniquidade Ela é geracional Vamos falar sobre isso Já já A iniquidade Ela navega Na geração Você pode estar vivendo Uma iniquidade Que é do teu bisavô Ou do teu tataravô Ou do teu avô Ou do teu pai Aí você fala Por que eu tenho esse problema Por que eu tenho esses desejos Por que eu tenho essas inclinações Poxa Senhor Eu não fiz nada Para ter essas inclinações Mas Não é questão Que você fez É questão Do teu pai Defeito Do teu avô Porque a iniquidade É geracional Mas nós Vamos falar bastante De iniquidade E pouco De pecado E transgressão Porque pecado E transgressão Nós ouvimos Desde o primeiro dia Que você converteu Né gente Você se converteu Você olhou para o pastor E falou assim Pastor O que é pecado Pastor O que é pecado O pastor falou assim Pecado é fumar Beber Ouvir música do mundo Se masturbar Fazer sexo Antes do casamento E falar mal E falar mal Do pastor A definição Mais simplória E precária Do que é um pecado Então O que é um pecado Vamos começar Pelo pecado Pecado É perder o rumo Pecado É você mirar Num alvo Com arco e flecha E você olha Para aquele alvo E você fala assim Eu quero Esse alvo Deixa eu só escrever Uma coisa aqui Enquanto isso A gente chegando aí Você pega o arco e flecha Pega um estilingue aqui Pegar um dos meus estilingues Aqui A flecha está aqui em cima Não dá para pegar agora Solta Em nome de Jesus Você pega o estilingue Você mira Você fala Eu vou acertar Em nome de Jesus Eu vou acertar Soltou Aí você fala Poxa Eu errei Mas eu queria Tanto ajudar Então Pecado é isso Pecado é quando Você quer melhorar Mas ainda existe Algo fazendo você Pecar O teu coração Diz Eu quero ser uma benção Eu quero ser crente Eu quero evoluir Eu quero ser um bom cristão Eu quero ser um bom marido Eu quero ser um bom pai Eu quero ser uma boa esposa Quero ser um bom filho Mas não sei o que acontece Por mais que eu tento Eu erro Então o nome disso é Pecado Errar o alvo Perder o rumo Agora o que é transgressão Transgressão já é o contrário Vou pegar o estilingue de novo Agora eu vou pegar outro estilingue Você pega Esse aqui tem laser Gente Olha que chique Olha ali Deixa eu ver Você pega aqui Olha o laser Então você pega o estilingue E você mira no alvo E você fala assim Quer saber Eu não quero acertar esse alvo hoje não Vou acertar é lá Isso é transgressão Transgressão é Eu não estou afim de acertar Não estou afim Hoje Hoje Eu vou Assistir Pornografia Vou com vontade Eu posso Eu quero Não tem ninguém me vendo Hoje eu vou namorar Com a minha namorada Além dos limites Hoje Eu vou Falar uma calúnia Para alguém Eu sei que é uma calúnia É igual fofoca Pensa numa coisa boa Fofoca Fofoca é bom demais Antigamente Fofoca era só para mulher Hoje em dia O homem é mais fofoqueiro Que mulher A língua começa a coçar Meu Deus Quando tem um babado Para contar para outra pessoa Né Fala assim Comigo Tem um babado Fortíssimo Para contar Do pastor Olha Eu vou te falar um negócio Então eu sei Que não é para falar Eu sei Que é Que é errado Eu sei Que é pecado Mas a minha Vontade A minha Vontade Deliberada Ela vai me Autorizar A cometer Esse pecado Mesmo sabendo Que é pecado Então isso Se chama Transgressão Rebelião Transgressão É rebelião Eu sei Que eu estou errando Mas eu vou errar Ficou claro Para vocês A diferença De pecado Transgressão Diz aí Para mim Ficou claro A diferença De pecado Transgressão Preciso saber Quando a aula É difícil É uma aula Só que é um seminário Que eu estou dando Para vocês Tem gente Que fica Quatro anos Fazendo teologia E não aprende Que eu estou te ensinando Numa live só Então Aproveita Aproveita Eu não sei Até quando Eu vou ser maluco Vou ficar dando Riqueza Assim O tempo todo Tá bom Então vocês estão entendendo Pecado Transgressão Agora o que é Iniquidade Agora que o bicho Pega Gente Agora eu vou até o final Da live aqui A iniquidade É uma marca No teu DNA A iniquidade É uma marca Na tua genética Na tua genos O que também Pode ser chamado De hereditariedade Alguns vão chamar De maldição hereditária Por quê? Porque a genética Ela é Ela é transferível De pai para filho Quando eu falo Papai Eu falo mãe Também Quando eu falo Filha Eu falo Filha Filho Eu falo Filha Também Então Se eu tenho Um pecado Agarrado Na minha genética O meu DNA Quando eu tenho um filho O filho também Vai receber esse pecado Né? Eu quando era jovem Muitos anos atrás Que eu era jovem Eu tinha O pecado Da masturbação Era uma coisa Que era normal Para mim Porque eu fui Treinado Por rapazes Que falaram Isso aqui é bom Faz bem Eu não conhecia Jesus Eu não conhecia O que era pecado Então eu vivi Muitos anos Debaixo desse julgo Eu me converti Com Dezenove Se eu não me engano Vivi muitos anos Debaixo desse julgo E aí me casei E tive um filho Quando meu filho Tinha uns quatro anos Eu tive um sonho Eu sonhei Que meu filho Estava sentado Em cima de uma cama De casal Pelado Com quatro anos De idade E várias mulheres Lindas Nuas Mexendo nele Mexendo nos órgãos Sexuais dele Esfregando isso Esfregando aquilo Nele E quando eu acordei Eu falei Meu Deus O que é isso? E Deus falou pra mim Isso é a sua iniquidade A minha iniquidade E eu fiquei apavorado Eu falei Deus me livre Meu filho E crescer com isso Então fui pra oração E Deus me ajudou Meu filho Não recebeu esse código Morreu ali Às vezes Quando Deus revela É pra quebrar Então morreu ali De fato que Meu filho hoje Tem 18 anos de idade E nunca mexeu Numa pornografia Nunca mexeu Numa pornografia Imagina Um jovem Nunca mexeu Numa pornografia Póstolo Como é que você sabe? Porque eu rastreio Sempre rastreio Hoje não mais Ele tem temor Né? Então A iniquidade Ela é geracional Ela é hereditária Por isso vai estar escrito lá Em Êxodo 20 Versículo 5 Eu visito a iniquidade Olha a iniquidade aí Eu visito a iniquidade Dos pais Nos filhos A iniquidade cometida Pelo pai Nos filhos Até a terceira E quarta geração Filho Primeira geração Neto Segunda geração Bisneto Terceira geração Quarta geração Tatara neto Até o teu Tatara neto Pode pagar o preço Da sua iniquidade Sem contar que você É tatara neto De alguém O que será Que o teu avô era? Teu bisavô Teu tatara avô O que que ele será Que fazia? Teu tatara avô Teu avô Teu pai O que você não sabe Sobre seu pai? Às vezes O pai é santo Né gente? Meu pai era um homem santo Morreu Ano passado Né? Vocês acompanharam Minha dor Minha mãe e meu pai Morreram na mesma semana Meu pai era um homem santo Um homem íntegro Um homem que sempre Foi fiel a minha mãe Meu pai me ensinou A ser um marido íntegro Aí morreu Eu fui descobrir Que ele tem uma filha Um pouco mais velha que eu Então existem essas surpresas Que muitas vezes Você vai carregar no teu DNA Sem saber Né? Aí você fala Como eu posso ter isso Se meu pai não tinha? Será que ele não tinha? Entende? Vamos lá Lamentações Versículo 5 Capítulo 5 Versículo 7 Olha que lindo Esse texto Lamentações 5 Os nossos pais Pecaram E nós recebemos As suas iniquidades Caramba gente Que loucura né? O filho da mãe Peca e eu Que recebo a iniquidade dele É o que está escrito aqui Aí você vai entender Por que as crianças Hoje em dia Estão nascendo homossexuais Pô Mas meu pai Não era gay Mas será que teu avô era? Será que é tua avó Teu bisavô Cataravô? Não eu posso Nenhum deles era gay Mas era adulto Mas era tarado Mas era pornográfico E a mesma iniquidade Vai gerar homossexualismo E a criança Tadinha Está pagando E ela acha Que é Que é DNA dela O mundo não entende disso O mundo vai defender O orgulho gay Eu até respeito Porque eles não entendem disso Como é que eles vão saber Que eles estão carregando Uma iniquidade irracional Tá bom? Então A iniquidade Ela tem várias Várias características Curiosíssimas Em primeiro lugar A iniquidade tem boca Ela é um espírito Ela não é um espírito Como o demônio Deixa eu só trocar O carregador de lugar aqui Vai tremer um pouquinho Precisamos de um notebook Gente Ai Glória a Deus A iniquidade Ela é um espírito Ela não é um espírito Como o demônio Tem que anotar isso aqui Ela é um espírito Porque ela tem Características De uma criatura viva Por exemplo A iniquidade fala Como é que a iniquidade fala? Ela fala, gente O pecado não fala A transgressão não fala O pecado é você Querendo pecar A transgressão é você Querendo transgredir Mas a iniquidade Não é você É mais forte do que você É uma voz Que vem dentro de você Dizendo assim Tá na hora da pornografia Tá na hora De olhar Ó Já meio dia É o horário que você Olha pra pornografia A iniquidade Ela vai dizer O que ela quer E você Pensa que é tua mente E acaba defendendo ela Gente Faz uma gentileza Pra mim Convida aí Convida o povo Olha o que eu tô Entregando pra vocês Manda um aviãozinho Rio Às vezes eu fico imaginando Que muitos de vocês Mandam um aviãozinho E outros ficam assim E não manda Aí é ingratidão, né Falta de reciprocidade Manda um aviãozinho Por favor Então a iniquidade fala Ela vai dizer o que ela quer Quer ver? Eu tô tentando emagrecer A tempo Porque parece que eu sou mágo Eu tenho a barriguinha Chata Há muito tempo Com essa barriguinha Aí você fala Vou emagrecer Aí de repente Aí não é apenas um apetite não Se você assistir um programa Que tem na Discovery Chamado Quilos Mortais Que são pessoas De 400 quilos Enormes de gordo Que nem conseguem se mover Na cama Todos eles começam dizendo Eu era Eu fui violentado A seguir Principalmente quando eu era criança Meu pai me abandonou E aí eu comecei a querer comer E aí eu comecei a comer muito Olha só como é que tem um teor espiritual Quanto mais eu comia Eu me sentia melhor A iniquidade Eu tava pedindo Me dar comida Até a pessoa ficar Destruída Porque a iniquidade Eu vou mostrar pra você Eu vou mostrar pra você aqui já já Que ela é extremamente destrutiva Ela perde as coisas Ela perde as coisas A iniquidade da maneira errada Ela destrói teu coração Tem que ser feita através de uma administração específica Da maneira certa De arrependimentos De confissões De pautas Pra essa raiz Cirurgicamente ser arrancada E essa raiz Ela vai ter um tronco Onde passa a seiva da iniquidade E ela vai ter galhos E esses galhos Eles vão dar Frutos Os galhos da iniquidade Dão frutos Qual é o fruto da iniquidade? É o pecado O pecado É o fruto da iniquidade Então o pecado Ele é apenas O resultado Da iniquidade Pedindo alguma coisa E as vezes Uma mesma iniquidade Ela pode dar Dez frutos diferentes A pessoa tem uma iniquidade sexual Ela pode ir pro homossexualismo Ela pode ir pra pedofilia É a mesma iniquidade Iniquidade sexual Ela pode ir pro adultério Ela pode ir pra pornografia Né? A mesma iniquidade A iniquidade da violência Como é que é a iniquidade da violência, gente? Você viu? Geralmente nós vemos a iniquidade da violência Quando ela já está manifesta no adulto O bandidinho Bota o bonezinho E solta aqui em cima da cabeça Pega o revólver Pistola E vira de lado E fala assim Qual é? Qual é? Perdeu, mano Aí você fala Meu Deus O homem está cheio de violência Ele vai atirar Ele vai me matar Só que ninguém percebeu Que essa violência Vem desde um ano de idade Desde o ventre É a iniquidade da violência Mas como assim, apóstolo? Iniquidade de um ano de idade Quem aqui nunca viu Uma criancinha de um ano Dar um tapa na cara do pai? Quem aqui nunca viu Uma criancinha de um ano Dar um tapa na cara da mãe? Quem aqui nunca viu Uma criancinha de um ano Morder violentamente A irmã mais velha O irmão mais velho Morder o pai Morder a mãe Né? Uma criança Isso é uma iniquidade de violência Muitas vezes o pai vai falar É que bonitinho E deu um tapinha Deu um tapinha Mas não A criança manifestou O máximo da violência Que ela consegue Se ela soubesse segurar um revólver Ela vai fazer assim pra você Mas ela não sabe Ela sabe morder Ela sabe bater Mas conforme for passando A linha cronológica dela Conforme ela for crescendo Ela vai manifestar Essa mesma violência De outras formas Por isso a iniquidade Precisa ser combatida Desde pequeno Você vê uma criança Às vezes a gente vê Aquela coisa horrorosa A criancinha se jogando no chão Aí entoca a barriga E xinga a mãe Às vezes eu vejo criança No mercado xingando a mãe Sou idiota Te odeio É uma iniquidade Isso não é um pecado Na verdade é um pecado Mas é um pecado Que é o fruto De uma iniquidade Geracional Que tem que ser removida Muitas vezes a gente fala assim Essa criança fala isso Porque ela aprendeu em casa Nem sempre Tá no DNA Você não entende O que é o DNA Né gente Deixa eu te explicar O que é o DNA Imagina que eu compro Um pendrive Um pendrive De 16 gigas Não Vamos inventar Um pendrive Jamais existente Um pendrive De 100 milhões de gigas Esse pendrive É apenas uma molécula Do nosso DNA O nosso DNA Carrega essas informações Para você ter uma ideia Os Bill Gates Da vida aí Emma Mosca Esses caras Já estão estudando Uma maneira de não precisar Mais de tecnologia De armazenamento De dados Porque eles vão colocar Dentro do nosso DNA Porque dá para colocar Muita coisa dentro E o nosso DNA Ele vai carregando Vai carregando As nossas iniquidades Né Se você ama teu filho Você tem que vencer As suas iniquidades Aquelas que vieram Do pai Da mãe E essas que começaram Agora Que você criou Né Porque a repetição Da transgressão Cria a iniquidade E a iniquidade Cria o pecado E a iniquidade Ela Destrói Tudo que ela toca A iniquidade Presta atenção No que eu vou te falar Ela destrói Tudo que ela toca Se você Eu não tenho como desenhar Aqui que meu quadrinho Está ocupado Eu posso tentar Não, não posso não Tem coisas importantes Anotadas aqui Se você lembra Vou mostrar aqui No iPad Pronto Problema a resolver Abre O nome de Jesus Ó Bora garoto Isso aqui É um DNA Está vendo Gente Observa Que isso parece Uma escada Torcida É uma escada Torcida Então preste atenção Que esse negócio Aqui é muito forte Gente Que eu vou ensinar Para você aqui O DNA É uma escada Torcida Mas o DNA Do homem Original DNA de Adão Não era uma escada Torcida O DNA De Adão Era uma escada Reta Quando a serpente Convence Adão E Eva a pecar E a iniquidade Entra neles O DNA Ele é corrompido Porque a iniquidade Ela vai torcer Tudo que ela toca Muitas vezes Se você estiver Andando num bairro Tem bairro Gente Tem bairro Que é tomado Por iniquidade Tem bairro Que é tomado Por iniquidade Aí você vai perceber Que as árvores São tortas Esquisitas Você vai perceber Que as coisas São tudo tortas Porque a iniquidade Ela desconfigura As coisas Né A iniquidade Ela Ela desconfigura O nosso corpo físico Eu vou falar Uma coisa aqui Que pode ser Grosseira Para quem se fere Com facilidade Uma pessoa Obesa Quando ela remove As iniquidades Do corpo Ela emagrece Uma pessoa Que remove As iniquidades Do corpo Ela fica Mais bonita Porque a iniquidade Destrói A pessoa Destrói A pele Destrói O cabelo Destrói A posição Corporal A iniquidade Destrói A massa Corporal A iniquidade Vai destruir A saúde Então quando você Remove a iniquidade As coisas vão Voltando ao normal Né Por isso que diz Fulano se converteu Ficou mais bonito Mas quando se converte De verdade Porque a maior parte Das pessoas Não se convertem Né Elas só vão Para a igreja Porque elas nem sabem O que é iniquidade Porque a igreja Eu ia falar isso Depois Mas vou falar logo aqui A igreja Não sabe o que é iniquidade A igreja Sabe o que é pecado Então a igreja Ela combate o pecado Mas não mata a iniquidade E isso é a mesma coisa Gente Que eu Sabe aquela ratoeira A ratoeira não Aquele buraquinho Que o Tom Que o Jerry Do Tom Jerry Sai Para perturbar o Tom Aquele buraquinho O Tom fica a vida toda Tentando matar o Jerry Nunca consegue O Jerry é o pecado Porque o Tom Ele nunca parou Para pensar o seguinte É só tampar esse buraco Eu mato a iniquidade Da onde o pecado Sai Então se a igreja Entendesse Se a igreja Pregasse Ministrasse Libertação de iniquidades O pecado também Embora junto Só que O pecado Troca de lugar O pecado Troca de lugar Por exemplo Uma pessoa Entra na igreja E o pastor Fala assim Ó querido Seja bem-vindo Você vai ser membro Dessa igreja Só que eu tenho Que te falar o seguinte Fumar é pecado Fumar é pecado Beber cerveja É pecado Aí o que Que essa pessoa Vai fazer Ela vai Começar a beber Uma cervejinha Escondido Porque ela gosta Da cerveja Ela está se convertendo Ainda E ela está Viciada no cigarro Então o que Que ela vai fazer Antes de ir para a igreja Ela vai para o banheiro De casa Só que é uma caneta Gente Fumam cigarro Até o final Depois botam Uma bala Rauge Na boca E chegando Na igreja Aleluia Então nós Ensinamos O povo A ser hipócritas Porque o certo Era o contrário Filhão Pode fumar Só não fuma Aqui na igreja Pode fumar Porque nós vamos Ministrar sobre a sua vida E você vai vencer Essa iniquidade Nós vamos te ajudar A vencer essa iniquidade Aí a pessoa Quando for liberta Ela é liberta De verdade Ela não ficou Mentiroso Fingindo que é liberta Vocês estão entendendo A gente até aqui E falando lento Que eu não estou bem Mesmo Quanto mais eu falo Mais esgotado eu fico Então A iniquidade Ela tem essas características A iniquidade Ela destrói Tudo que ela toca A maioria dos pecados Denunciam Algum tipo de iniquidade Quando você olha Para o pecado Você começa a ter Uma noção Da iniquidade Que tem ali Eu falo muito Da questão sexual Que é uma questão Que muita gente sofre Então você vai falar assim A pessoa tem um problema Sexual Qual é a iniquidade Uma iniquidade Na área sexual Então A pessoa Fala muita piada Pornográfica Isso acontece muito No meio dos obreiros Da igreja pentecostal Eu tenho propriedade Para falar Porque eu sou um apóstolo No meio dos obreiros Da igreja pentecostal Tem muita brincadeirinha De piada pornográfica Então a pessoa fala Então a pessoa fala muito Piada pornográfica O que que tem Por trás dessa piada Gente Uma iniquidade Uma iniquidade Por trás da fofoca O que que tem A fofoca é uma iniquidade Não A fofoca é um pecado Então por trás Da fofoca Tem uma iniquidade Nem sempre nós vamos entender Qual o nome dessa iniquidade Dívida financeira Você está sempre endividado Você fica pegando Comprando cartão Pega fiado Gasta mais do que pode Não sei o que Não sei o que Ela está sempre se enrolando Se sabotando Não pode se sabotar Aí fica na miséria a vida toda Pedindo milagre Por conta de uma iniquidade financeira Que vem às vezes do avô Do bisavô Do tataravô Sei lá de quem Nervosismo Explosões Emocionais Tristeza constante Tudo isso tem a ver Com iniquidade Né Destruição do corpo Destruição da aparência E a iniquidade Ela Se manifesta Olha que coisa doida A iniquidade se manifesta Em órgãos do corpo Ela fala Não, eu quero ficar só nesse órgão aqui Esse território aqui Os órgãos do corpo São territórios Onde o espírito Da iniquidade Se manifesta Por exemplo Tem gente que tem Iniquidade na barriga Não está na barriga Posta Não explica isso Explico Fulano tem o rei na barriga Fulano Ele se acha melhor Do que os outros Ele tem o rei na barriga A iniquidade na barriga Apetite desordenado A iniquidade está na barriga Ela fala Come, 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 come Feijão preto, feijão preto, feijão puro Come Iniquidade na barriga Tem gente que tem iniquidade na língua Não consegue ficar sem falar besteira Apóstolo Iniquidade na língua está na Bíblia? Claro que está Isaías capítulo 6 No ano que morreu Rui Osias Eu vi o Senhor Sentado no alto Sublime trono A hora das suas festas Enchiam o templo E os umbrais da porta Batiam E eu disse Admin que sou um homem De lábios impuros E habito no meio De um povo De impuros lábios Eis que sai então Um serafim Como Atenas E toca na brasa do altar Pega uma brasa do altar E toca nos meus lábios E diz Eis que a sua iniquidade É tirada Profeta Isaías Então tem gente Que o problema está na boca Fofoca Palavrão Maledicência Murmuração E etc É uma iniquidade Que está na boca Mentira Tem gente Que tem iniquidade Sabe onde? Nos olhos O olho está sempre pedindo Para ver o que não der Entende? Cada dia É um pecado Diferente Com o olho Mas a iniquidade É a mesma Tem gente Que tem iniquidade No pinto Na pepereca Pepereca É Tem gente Que o negócio Queima lá embaixo Pega fogo A pessoa não entende Por que Tem mulher Gente que Está maluco Está doido O negócio Pega fogo lá O homem Porque a iniquidade Está estabelecida No órgão sexual E isso Precisa ser resolvido E também Tem as iniquidades Não manifestas Isso aqui é muito sério O que é uma iniquidade Não manifesta? É a iniquidade Que você tem Mas nunca manifestou Aí você Não tem iniquidade Nenhuma não Ainda não manifestou Filhão Fica tranquilo Está escondida Aí por enquanto Você está contendo Um dia explode O que tem De marido Crente Marido Crente Que larga Mulher E vira gay Não nada Deus Que homem Fica ciúme Ele era crente Ele era obreiro E agora Largou tudo Virou gay Por que? Porque estava Uma iniquidade manifesta No adolescente O jovem Na mulher Isso acontece Iniquidades Não manifestas De repente Ela explode Às vezes No final Do segundo tempo Já Aí vai manifestar Coisas terríveis E tem Iniquidades Não manifestas Que ela Realmente Não manifesta Por algum motivo Ela Fica oculta Em você Durante a tua Vida inteira E vai manifestar Só no teu filho Ela vem do teu avô Do teu pai Fica oculta Em você E manifesta No teu filho Aí você fala assim Não, mas eu não tive nada disso Como é que o meu filho teve? Porque ela Ela passou Disfarçada Dentro de você Não significa Que você Não tenha iniquidade Significa que ela Escondeu-se Porque o foco dela Era atacar seu filho Seu neto Seu bisneto Deixa eu ver Mais alguma coisa Aqui Tem a iniquidade Maquiada A iniquidade Maquiada Ela é Quando a pessoa Ela tem uma iniquidade Mas a iniquidade Vai aparecer No conta-gotas De uma maneira Bem discreta Por exemplo Você tem uma iniquidade De violência De assassinato Só que ela vai manifestar Só nos gritos Que você dá Numa agressividade Numa briga Aí você pensa Não, minha iniquidade É só agressividade Briga Não Uma iniquidade De violência Absurda Você só não teve A oportunidade De manifestá-la ainda Tá lá Né? A pessoa Tem uma iniquidade De adultério Aí ela Não adultera Ela tá contida Pela igreja Pela família Pelo respeito Pelo temor Mas dentro dela A iniquidade tá Adulter Amor de Deus Adulter Aí o que você vai fazer? Você vai flertar Com um coleguinha Do trabalho Você vai ter uma conversa Esquisita com alguém Na internet Você pensa Não tô adulterando Mas eu tô alimentando A minha iniquidade E assim Eu podia dar Um milhão de exemplos Né? Uma pessoa tem Uma iniquidade De suicídio Mas ela tem medo De suicidar Porque tá escrito Lá na Bíblia Que vai pro inferno Então o que que ela faz? Ela se automutila Ela se corta Ela bate com a cabeça Na parede Ela se acidenta Sem perceber Que foi proposital Bate com o carro Sem perceber Que foi proposital Cai no chão Toda hora Quebra a perna Quebra a braça Vive doente Por quê? Porque há uma iniquidade De morte nela De suicídio Agora gente Pra nós Partirmos pra reta final Você sabe que Deus é o Deus De Abraão Isaac e Jacó Deus é o Deus De Abraão Isaac e Jacó Se você prestar Atenção na Bíblia Abraão Quando ele sai De Urro dos Caldeus Passa por Terá E vai parar No Egito Com medo De dizer Que a mulher dele Era a mulher dele Ele falou Para o faraó Ela não é minha mulher não Ela é minha irmã Ele estava com medo De o faraó Matar ele Pra ficar com a mulher Então ele falou Ela não é minha mulher não Ela é minha irmã O faraó Levou a mulher pra cama Só que Quando estava pronto Para consumar alguma coisa Abraão Não Deus falou Para o faraó O faraó Faz isso não Malu Faz isso não Tu não vai morrer Ela é mulher do Abraão Foi o próprio Deus Que falou Aí o faraó Falou assim Deus maluco Você quer me matar Deus veio falar comigo O que que era tua mulher Pega Pega umas riquezas Aí vai embora Mete o pé com a tua mulher Então Abraão mentiu Ele mentiu Depois Isaac Teve uma situação Quase igual Quase igual E como é que Isaac Se safou Mentiu também Aí Jacó Mentiu a vida toda Mentiu a vida toda Então veja Abraão, Isaac e Jacó Abraão ele vai falar Ele vai representar Um pecado Ele começou ali Pecando Jacó Já é a transgressão Não Isaac Isaac já é a transgressão Isaac olha Pô legal Esse negócio Que Abraão fez lá Meu pai Eu falo Já também Isso é transgressão Ele quer errar Só que Jacó Já nasceu Mentiroso Jacó Já nasceu Suplantador Era a natureza dele Por quê? Porque agora já está no DNA Entende? Já está no DNA Não foi igual Abraão Que escolheu mentir Não foi igual Isaac Que escolheu mentir Jacó Ele nasce agora Mentiroso Só que Jacó Aparece um anjo E o anjo Pergunta para ele Qual é teu nome? Ele diz Eu sou mentiroso Meu nome é mentiroso Que Jacó Significa mentiroso Suplantador Mentiroso Então qual é teu nome? Ele fala Sou suplantador Sou enganador Meu nome é esse Sou mentiroso Confissão da iniquidade E aí o anjo Dar um soco Na cara dele Pau nele Você gosta Você gosta de iniquidade? E começaram a brigar Brigado E no final Da manhã No início da manhã O anjo vai embora Jacó fica manco Só que ele deita E ele vê Uma escada Uma escada Que toca no céu O que eu falei De escada hoje? O DNA É uma escada Torta Ele viu o DNA Ele viu a escada Uma escada Que toca no céu Deus falou para ele Essa iniquidade E a Bíblia vai dizer E os anjos E os anjos de Deus Subiam E desciam Pela escada Imagina os anjos Navegando No teu DNA Querido Deixa eu trabalhar Deixa eu limpar Deixa eu ajeitar Deixa eu distorcer Uma limpeza Uma limpeza total Deus estava dizendo Ali para Jacó Eu posso Restaurar O DNA Destruído Eu posso Consertar Aquilo que está Torto Mais um pouquinho Sobre iniquidade A iniquidade Ela Se comunica Como assim A iniquidade Se comunica Apóstolo Ricardo Ela se comunica É forte O que eu vou te falar Uma vez Uma Uma Irmã da minha igreja Que eu era pastor Muitos anos atrás Lésbica A gente estava tentando Restaurar ela Lésbica Nós fomos na praia Com ela Visitar Uma família De parentes meus Chegamos lá na praia Ela viu Uma adolescente Que fazia parte Da minha família Garota normal Tranquila Adolescentezinha E ficaram sentadas Conversando Passaram os dias Adolescentezinha Também virou Lésbica Aí eu penso Por que a menina Que não era Lésbica Uma menina De família Virou Lésbica Só de Conversar Com uma outra Lésbica É porque Havia Uma iniquidade Escondida Então Quem tem a iniquidade Consegue despertar A iniquidade Do outro Ativar Por isso Você tem que ter Muito cuidado Com quem se aproxima De você Porque as vezes A pessoa vai despertar Uma iniquidade Que você está tentando vencer Numa conversinha No bate-papo Né? Deixa eu abrir aqui Meu iPad Que ele fechou Outra coisa Sobre a iniquidade A iniquidade Ela nos separa De Deus Isaías Capítulo 59 Versículo 2 Os vossos pecados Fazem separação Entre vós E o vosso Deus E as vossas Iniquidades Separam O seu rosto De vós Para que não Vos ouça A iniquidade Separa O rosto De Deus De nós Para não Podemos Ouvi-lo Né? Então gente Não tem outro jeito De vencer a iniquidade Sem que o O Senhor Purifique O teu DNA Purifique O teu sangue A apóstola É jejum Não necessariamente É oração Talvez Que tipo de oração Confissão Clamor Pedido de perdão Insistência Senhor me ajuda Tira-se de mim Isaías falou Ai de mim Senhor Ai de mim Eu estou morrendo Eu estou perecendo Essa iniquidade Está me matando Nos meus lábios Então você precisa orar De verdade Pedir Senhor Tira-se de mim Está me matando E vai orando E depois que você sentir Que Deus começou A se inclinar Para você Às vezes É uma semana De oração Um mês Seis meses Não pensa Que você vai sentar Fazer uma oração De sete minutos Você liberta De iniquidade Não Depois que você Passou o tempo De oração De santificação Reconhecimento Da tua iniquidade Você vai pedir Senhor Coloca o teu sangue Em cima do meu sangue O sangue de Jesus Tem poder O sangue de Jesus Tem a escada reta O sangue de Jesus Tem o DNA Perfeito Então o DNA De Jesus É uma transfusão De sangue espiritual Onde o DNA De Jesus Ele vai substituir O seu sangue Pecaminoso No mundo espiritual E vai te corrigir Vai te dar Uma nova chance Um novo mundo Está bom gente? Hoje Dezenove horas Talvez eu faça live Ultimamente eu estou Desanimado de fazer live Dezenove horas Mas fique atento Semana que vem Eu começo a mentoria Olha o banner Que eu coloquei Nos stories Vocês estão perdendo Uma chance De revolucionar Algo na vida De vocês Então a mentoria Mapa profético Também está lá Para você Adquirir A maneira de você Receber algo Ainda mais profundo Daquilo que eu tenho Entregado aqui E semana que vem Vão ser lives Poderosas A começar no sábado Com o Wendel Medina Segunda-feira Com o apóstolo Rafael E teremos Judson de Oliveira Teremos Bertelli Se Deus quiser Apóstolo Adriano José Apóstolo Jefferson Neto Tony Calado Vai ser uma benção Deus abençoe Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau